Hora de dica feminíssima por aqui, hora de dica quentíssima do feminíssima e nós vamos falar do comércio de carnes Alfredo. Gente, eu não me canso de falar do comércio de carnes Alfredo, porque o comércio de carnes Alfredo está na minha mesa todos os dias. Carnes selecionadas, cortes selecionados e o melhor custo-benefício, sim, porque o comércio de carnes Alfredo vende para o consumidor final com valor de distribuidor, preço de distribuidor. Tem melhor? Então tu compra a melhor carne pelo melhor preço. E o comércio de carnes Alfredo, além do sistema de delivery, tem loja, uma boutique de carnes na Ramiro Barcelos, quase com a Cristóvão Colombo. E lá você encontra muita coisa, encontra tudo que precisa para fazer aquela refeição gostosa. E também para o seu churrasco, afinal um churrasco com uma carne especial não tem melhor, né? E Alfredo tem, afinal são mais de 60 anos abastecendo os melhores hotéis, bares e restaurantes da cidade. E agora ele pode estar na sua mesa. O comércio de carnes Alfredo, ele manda tudo fracionado e embalado a vácuo. E mói a carne na hora, enfim, é tudo fresquinho e novinho. Eu não abro mão do comércio de carnes Alfredo. E você, já levou Alfredo para sua casa?